O Ibope divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno em São Paulo. Bruno Covas, do PSDB, que tenta a reeleição, aparece com 47%. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 35%. Votos brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou não responderam 4%. Já na pesquisa de votos válidos, que exclui votos brancos, nulos e indecisos, Bruno Covas aparece com 58%. Guilherme Boulos tem 42%. O Ibope ouviu 1.001 eleitores entre os dias 16 e 18 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo, foi registrada na Justiça Eleitoral.